Cheguei! Alô, alô! Tudo bem? Que espetáculo! Bem-vinda a nossa loucunha! Que maravilha! Que bom, que bom, que bom! Vim falando tanto de dia, o dia chegou, né? Que maravilha! Só adivinha! Pode ser você, aquele que um dia vai me encarar Na rua, aqui de casa ou em qualquer lugar Ser na hora certa aquele alguém que eu tanto desejei É, pode ser agora ou ser amanhã Ver algum amigo ou quem sabe um fã Cruzar o meu caminho pra nossa paixão acontecer Ah, há tempos que eu te espero nas minhas canções Procuro teu sorriso em rostos comuns Mas sei que o acaso é quem vai me levar até você É, eu sei que nessa hora você vai olhar No fundo dos meus olhos e vai encontrar Aquele sentimento que só o coração pode entender E quando eu te abraçar eu vou sentir a saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar futuro E o beijo que eu sonhei por de verdade eu juro Te amar como foi na primeira vez Rever aquele amor que a gente fez Te amar como foi na primeira vez Te amar como eu te amei Te amar como eu te amei Te amar como eu te amei Procuro teu sorriso em rostos comuns Mas sei que o acaso é quem vai me levar até você Eu sei que nessa hora você vai olhar No fundo dos meus olhos e vai encontrar Aquele sentimento que só o coração pode entender E quando eu te agraçar eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar contudo E o beijo que eu sonhei com de verdade eu juro Te amar como foi na primeira vez Rever aquele amor que a gente fez Tô afim de te encontrar Te tocar e te dizer O quanto eu sempre fui louca por você E quando eu te agraçar eu vou sentir saudade E quando eu te abraçar eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar contudo E o beijo que eu sonhei com de verdade eu juro Te amar como eu te amei 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 Obrigado.